Discussões sobre a terceira idade na Câmara Municipal abrem os debates para o 6º Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo. Com o tema Velhice Cidadãs, Envelhecimento no Mundo Digital, o pré-Congresso contou com palestras e oficinas práticas sobre temas como fake news, inteligência artificial e tecnologia assistiva. O evento ampliou as discussões sobre a pessoa idosa e o mundo digital. O cenário de oportunidades e desafios para a pessoa idosa foi abordado por esta pesquisadora que estuda o impacto da tecnologia para a saúde e envelhecimento. Acho que tem dois pontos. O primeiro ponto é ampliar as oportunidades de aprendizagem de tecnologia para idosos. Da experiência que eu tive trabalhando com eles, não dá vazão a oferta que tem hoje de grupos e de trabalhos que estão ofertando cursos de smartphone e de WhatsApp. Eles querem mais, então esse é um ponto. Mas tem um outro ponto também do outro lado, que é começar a pensar as estruturas e os serviços digitais para o usuário. 60 mais, 80 mais. Coordenadora do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, Ieda Duarte mapeou as dificuldades das pessoas idosas no atendimento eletrônico e robotizado. Para a pesquisadora, um dos maiores problemas é o acesso a sistemas e programas do governo federal, bastante utilizados por esta faixa etária. Nós estamos em duas eras que não vão voltar para trás. Uma é a era digital e outra é a era do envelhecimento, tanto que estamos na década do envelhecimento saudável até 2030. Então a gente vai discutir aqui e tirar um documento para ser encaminhado, tanto nas mídias, nas diferentes mídias, quanto para as startups e para os produtores de produção digital, etc., que pensem no público-alvo. O intuitivo tem que ser o intuitivo de uma pessoa idosa, a velocidade e a maneira de abordar tem que levar em consideração que ele vai trabalhar com pessoas mais velhas. Então a ideia, no final da história, é que eles incluam as pessoas idosas na produção desses materiais, para que realmente fique mais adaptado a essa população. No entendimento de uma das organizadoras do pré-congresso sobre envelhecimento ativo, a pandemia acelerou a necessidade dos idosos compreenderem as funcionalidades tecnológicas durante o processo de transformação digital. E a gente encontra uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque vários sistemas, várias coisas foram desenvolvidas, mas nem sempre foi perguntado para o usuário o que ele acha. Então a dificuldade nossa é, por exemplo, você entrar no banco. Então você quer consultar a tua conta, alguma aplicação, alguma coisa assim, e daí, como é que você vai se você tem aquela, uma série de respostas já prontas, só que as respostas nunca te atendem. O ciclo de palestras foi aberto pelo vereador Daniel Annenberg. O acesso à internet e aos serviços digitais para ele é um item de necessidade básica para os idosos, sem deixar de destacar a importância que tem o poder público em promover a inclusão digital. O percentual de pessoas com mais de 60 anos navegando na web saltou de 68% em 2018 para 97% no ano passado. Mas ainda precisamos avançar e muito, pois a inclusão digital pressupõe a alfabetização digital. O letramento digital é fundamental para que as pessoas, e em particular a população mais idosa, conheçam e entendam a transformação digital que acontece hoje.